Já é o melhor dia. Não tem como dar errado. Se você manter firme a tua confissão de fé, pensar com os pensamentos do Eterno, que são os mais altos que os teus pensamentos. Se você caminhar no caminho da graça, que são os caminhos mais altos que os teus caminhos, não ser sábio aos seus próprios olhos e não deixar esta carne impetuosa de estar regras sobre a tua vida, já é. Como diz o carioca aqui, já é, demorou, é partir para o abraço, é gol de bicicleta, meu irmão. O problema é que a carne fala mais alto que o espírito e a natureza humana arma ciladas impetuosas fazendo que o homem entre num estado de amargura, privando-se da graça de Deus. Por isso existe manhã de confissão de fé. Por isso existe esta palavra maravilhosa na vida daqueles que são generosos, que são gratos pelos grandes feitos. O salmista disse, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Já vamos começar esta sexta-feira assim. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Eu quero ler com os senhores uma palavra do profeta Deus através do profeta Isaías. Uma palavra atemporal, porque revela o caráter do Criador. Ela não está dentro da lei cerimonial, não está dentro do pacto da graça, ela mostra o caráter, a integridade e a soberania do Criador. De geração a geração, a sua palavra está acima dos pactos instituídos por ele. Eis a palavra. Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10. Diz, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Eu vou repetir o versículo de número 10, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que não sucederam. Presta atenção nesta frase, que anuncie o fim denuncie o fim desde o princípio. Sabe o que que Deus, sabe o que que Iau, sabe o que que o Eterno estava dizendo aqui? Ele não corre riscos, ele conhece o fim da história. Eu vou repetir, porque em termos espirituais, esta palavra tem um impacto muito grande. É o que eu chamo do impacto da graça. Ele disse, eu anuncio o fim desde o início. Ele estava dizendo, para quem tem esta revelação da palavra, Deus não corre riscos, ele conhece o fim da história. Sabe o que o seu Espírito me encorajou a dizer a vocês nesta manhã de sexta-feira? Não temas se está sob o governo da palavra, se está ciente de que a graça de Deus é âncora para a tua alma, para a tua vida? Não tenha medo, não vai dar errado. Se fosse para dar errado, ele não colocaria você sobre o governo, sobre o júdice da sua palavra, porque ele conhece o fim dos seus dias, ele conhece o fim da sua história, ele não iria desenvolver um roteiro, ele não iria lançar você, não iria lançar a palavra dele sobre a sua vida, se ela não fosse capaz de te sustentar. Ouça e nunca mais esqueça, a graça de Deus jamais te levará a um lugar que ela não possa te sustentar. Tem muita gente com medo, mas o medo não faz parte do fim da história do Criador. Timóteo passou por esse medo. Paulo disse a ele, Timóteo, Deus não te deu espírito de covardia, do grego de ilia, do medo, mas ele te deu espírito de poder, de amor e de moderação. Os que sabem que Deus não corre riscos, não tem medo de arriscar, porque não vive eu, mas Deus mesmo vive na minha vida e na tua vida. Portanto, neutralize o medo, pare de pensar negativamente, pare de achar que não vai dar certo, que as pessoas vão rir de você, que você vai quebrar, que você vai falir, você não semeia em asfalto, você não semeia em grama sintética a tua vida, a tua confiança, a tua expectativa, está presa, arraigada no eterno, no Criador, naquele que conhece o fim da história, daquele que te conduz em triunfo e te faz confessar que você vive em perfeita vitória. Portanto, se levante, pare com esse pensamento de que não vai dar certo. Realmente, eu tenho que dizer algo para você, não vai dar certo, já deu, ele está no controle, ele conhece o fim da história, ele não corre riscos, se ele te chamou para viver o reino inabalável, você pode ter certeza que vai cair mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas sobre a tua vida, ninguém pode colocar as mãos, nenhuma arma forjada contra você vai prevalecer, porque aquele que te chamou é fiel a ele mesmo e a sua palavra não pode voltar vazia, ele conhece o fim da história, ele está no governo da tua vida, você agora tem que equilibrar as tuas emoções, você tem que manter firme a tua confissão de fé, vamos, se levante, você está vivendo o fim de todo um fracasso para começar uma nova história, ele já escreveu uma nova história, essa história que ele conhece o fim e ele disse ao profeta e eu atualizo esta palavra, ele sabe que pensamentos ele tem até o respeito para te dar o fim que você deseje, deseje paz, deseje saúde, deseje força para viver e deseje coragem para vencer, este é o dia da oportunidade de você exercitar este poder sobrenatural que já está na tua vida, erga-te, levante-se para brilhar, para vencer, para conquistar, porque aquele que luta por você é maior do que todos os que lutam contra, você é muito maior por dentro, você é muito poderoso por dentro, porque ele habita com poder no teu homem interior, para cima, levante-se, erga-te, Deus não corre riscos, ele conhece o fim da história, assim é, assim eu creio, assim você estou, assim eu vou viver, assim eu vou vencendo, assim eu vou confessando para que Deus já me mostre os caminhos que ele já preparou e eu viva como um vitorioso no pódio da graça de Deus, para cima deles, vamos, você pode, você consegue, você no governo das suas emoções, assim é, 11h40 eu estou de volta, graça eterna, e aí e aí e aí